Há quem diga que eu dormi de dor, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do gale, que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sou de nada, que eu não tenho nada e não meço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira, que Durango Kid quase me pegou Agora você! Eu quero é botar, meu boto na rua, diga, botar pra gente ver Eu quero é botar, meu boto na rua, diga, botar pra gente ver Eu por mim queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, gringo menos disso É disso que eu preciso, não é nada disso, eu quero é todo mundo nesse carnaval Agora você! Eu quero é botar, meu boto na rua, diga, botar pra gente ver Eu quero é botar, meu boto na rua, diga, botar pra gente ver É, minha verdade é o Sérgio Sampaio, nossa! Eu tive o prazer de gravar essa música muitos anos atrás E é um grande ídolo, né, de todos nós, né? Sérgio Sampaio, vou botar meu bloco na rua Maravilhoso, maravilhoso!